Camacho, qual foi o grande tema para ações globais em 2023 e o que você está vendo para 2024? Coincidentemente, nós acreditamos que o tema de 2023 continua super válido para 2024 e basicamente é a busca por produtividade e essa busca de produtividade vai se tornar factível com o uso dessa tecnologia de inteligência artificial. Ótimo ponto, vamos entrar no detalhe sobre isso, vamos falar sobre a visão de Portfólio Solutions e nosso time de ações globais aqui para 2024 e fazer um recap também de 2023 que eu acho que é sempre válido. Então começa agora o novo episódio do Offshore Connection Outlook 2024 para ações globais. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Offshore Connection. Nós estamos fazendo uma versão do Outlook 2024 sobre ações globais e para isso eu, Carolina Camura, do time de Portfólio Solutions, trouxe aqui pela primeira vez, já aproveitei que ele estava aqui no Brasil, ele fica em Portugal, o sócio e co-head de Portfólio Solutions Global, Camacho, muito prazer em tê-lo aqui, seja muito bem-vindo. Olha, muito obrigado pela oportunidade. Muito bem-vindo. Prazer, vamos escutar aí, né, especialista e Vitor Mello, que já esteve aqui há dois episódios atrás, já está começando a virar figurinha carimbada aqui, análise de ações globais do BTG, seja muito bem-vindo, obrigada por estar aqui também. Que isso, obrigado você pelo convite, Carol. Prazer estar aqui contigo a primeira vez, Camacho. Muito bom que vocês dois trabalham juntos, trocam bastante, então quis trazer, aproveitar esse momento para a gente conversar e trazer aqui para os nossos ouvintes, né, o Outlook 2024 do time de Portfólio Solutions. O que a gente está olhando em termos de ações globais? É um tema muito pedido aqui, né, as pessoas ficam muito interessadas, ainda mais a gente olhando lá para fora, ver a quantidade, né, o universo que a gente tem de ações globais. Então, vamos continuar, Camacho, que eu fiz uma primeira pergunta para você, né, sobre o grande tema. Vamos entrar nesse detalhe, acho que o Vitor também pode ir. Sim, claro. E aí fazer esse bate-papo sobre a questão da produtividade, né, que você falou que é o grande tema aí que vai impactar nas ações globais. Exatamente. Nós, aliás, nós já começamos a discutir esses temas e investir desde o final de 2022, né. Na verdade, o que a gente percebe, dado que a gente tem lido, até uma das consultorias mais relevantes, que é a McKinsey, tem feito um estudo de que até 2030, a população economicamente ativa no mundo vai ter uma idade média em torno de 40 anos. Então, evidentemente, está havendo envelhecimento da população e isso traz uma série de questões que deveriam ser quantificadas quando se avaliam um top-down, por exemplo, para equities. No caso, é natural que haja um incremento de custos, seja de custos médicos, que haja, na margem, uma menor demanda agregada. As pessoas vão envelhecendo, vão se aposentando, também têm menos disposição a gastar. Então, todas essas questões, na nossa visão, chamam a necessidade das empresas se ajustarem a esse novo cenário, no sentido de tentarem não incrementar o seu revenue, mas manter o seu market share, incrementar a sua margem ebítida. E nessas questões, o que a gente enxerga que está à mão e que está à disposição é o investimento em tecnologia de inteligência artificial. Então, a otimização de processos, de venda, de RH, de uma série de questões que compõem o universo das empresas, pode ser otimizado. E isso, de fato, vai gerar uma redução significativa de custos e, obviamente, um incremento de margem, sem que necessariamente a gente tenha incrementos importantes no revenue. O que você... Esse é um ótimo ponto, Camacho. Eu acho que, basicamente, tentando, se a gente fosse trocar todo o nosso racional aqui em uma frase, a gente tenta muito olhar com aquela ótica de que, na corrida do ouro atual, a gente quer comprar pá. Exatamente. E, no fim das contas, isso é muito importante, porque quando você olha para a temática de produtividade, que é o que o Camacho trouxe, que é algo que, de fato, tem ramificações extremamente importantes, tanto nas economias desenvolvidas quanto nas não desenvolvidas ou em desenvolvimento, e você olha também, obviamente, para o S&P em si, setorialmente, essa temática de inteligência artificial, na nossa visão, ela vai permear todos os setores. Obviamente que tem setores que vão ser mais impactados, setores que serão menos impactados. Num primeiro momento, a gente acha que a infraestrutura de inteligência artificial é o lugar para se estar, é o lugar para se investir. E aí, é o que entra, de fato, essa frase que eu coloquei agora há pouco, que, poxa, se a gente acha que, setorialmente, tanto empresas de healthcare quanto utilities, em algum nível, elas vão, de fato, se aproveitar do aumento de produtividade, tanto por expansão de margens, que aí leva a um ROI, um retorno sobre o patrimônio líquido mais alto dessas companhias, a gente quer estar nos provedores de infraestrutura, nos provedores que vão possibilitar essas empresas a terem uma produtividade maior. E aí, hoje, um caso que a gente gosta bastante, por exemplo, é a NVIDIA, Carol. Eu até acrescentaria, quer dizer, é que muita gente no mercado tem uma visão mais curto-prazista. Então, ver uma ação que subiu, por exemplo, em 2023, 240%, como esse caso da NVIDIA, não desprezando outras empresas importantes dentro desse grupo de infraestrutura, como o Microsoft, como o Amazon, como o Google, como a Meta, que também subiram algo em torno de 60% a 70%, mas o fato é que, na verdade, essa infraestrutura, que ela está sendo construída agora, e as empresas vão começar, ou já estão investindo desde 2023 na criação dessa estrutura, e isso é que vai possibilitar que, no futuro, outras empresas sejam tomadoras desse serviço, como via data centers generativos, via cloud, uma série de questões que vão, de fato, incrementar a produtividade no setor real. Então, a gente, de fato, enxergou que esse movimento, ele não é um movimento que vai se descontinuar em um, dois anos. A gente está olhando que esses provedores podem ter um retorno bastante relevante para os próximos cinco anos, e, depois disso, obviamente, a gente vai ter que examinar outros setores que já estarão se beneficiando do uso dessa tecnologia. É que tem uma derivada desses setores e vão derivando para outros setores que complementam... Exatamente, Carol. Acho que esse seu ponto é muito bom. A inteligência artificial, acho que é até curioso. Quando a gente para para pensar sobre o tema, ele não surgiu ontem, ou não surgiu em 2022. Parece que, em alguns momentos, parece que surgiu, né? Parece que em 2023, a gente só falou de inteligência artificial. A inteligência artificial, é... Desde o lançamento do chat GPT, em novembro de 22, se não me falha a memória, essa temática, ela virou muito mais constante, obviamente, nas discussões, tanto nas discussões de investimento quanto em qualquer outra conversa. Mas a verdade é que essa tecnologia, ela já é desenvolvida há muito tempo. Você tem estágios de desenvolvimento, né? Então, você tem, há pelo menos 15 anos, um desenvolvimento muito forte dessa tecnologia, avançando em certos níveis. E aí, no que a gente chegou hoje, derivou nessa explosão, né? Algumas casas lá fora chamam essa explosão de momento iPhone, né? Que foi algo que, de fato, chamou muito a atenção para uma nova tecnologia, que nada mais são do que chatbots de inteligência artificial. e aí que você começou a olhar para isso de uma maneira muito mais palpável. E aí, quando eu falo palpável, você começou a derivar várias outras questões de, poxa, como é que eu consigo utilizar inteligência artificial em healthcare? Ou como é que eu consigo utilizar inteligência artificial no setor financeiro, em utilities? Até em materials, né? Eu acho muito curioso, né, Camacho? Aquele caso da Freeport, que eles conseguiram aumentar o EBITDA de uma mina em depletion, que parece ser um setor que ele não tem um fit tão grande com inteligência artificial. Então, até o setor de materials, na nossa visão, vai ter ganho de produtividade com a inteligência artificial. O uso da inteligência artificial, nesse exemplo que o Vitor citou, incrementou o EBITDA de uma mina em depletion em 4%. Isso é uma barbaridade, né? Exatamente. Por exemplo, no setor de saúde, no setor de healthcare, é interessantíssimo. Por exemplo, recentemente, fizeram, coletaram uma radiografia mamária e expuseram a um software com inteligência artificial para determinar se existia algum traço de câncer no futuro. E o resultado foi que, em cinco anos, o prognóstico era de algum câncer naquela fotografia, naquela radiografia, né? E, de fato, chamaram a pessoa depois desse prazo e tinha exatamente, naquele ponto, um primeiro sinal de câncer mamário. Ou seja, mostrando, isso dá uma ideia da evolução que vai se ter em termos de saúde. E é interessante também é que o setor de healthcare vem há dois anos com retornos muito tímidos, até negativos. No ano passado, o setor de healthcare basicamente fechou no zero a zero contra um S&P de quase mais de 24%. E, então, não só pelo aspecto técnico, mas pelos aspectos que advêm do uso indireto, né? dessa tecnologia, eu acho que pode ser um segmento de mercado muito interessante para quando se encerrar o ciclo dos retornos mais elevados aos provedores de infraestrutura de IA. Então, nós, assim, humildemente, nós já estamos investindo em healthcare, porque é impossível determinar qual é o timing correto, mas o fato é, eu acho que já é bastante interessante, dado o momento técnico e dado a perspectiva que tem. Então, esse é um dos setores também que nós estamos super animados. Animados. E aí, falando, né, até pegando esse gancho em termos de produtividade, né, tem o healthcare que a gente vê que acho que a longevidade, né, as pessoas vão viver mais, né? Então, acho que tem outros setores além desses que vocês enxergam, né, como... Você falou de finanças, né, o finance, que eu não tinha pensado nessa questão da tecnologia, né, interessante. E aí, que outros setores vocês também enxergam como derivadas, né, interessantes? Biotecnologia? Fica evidente, né? Sim. Porque, por exemplo, hoje, uma empresa capta bilhões de dólares, investe na formulação de uma droga, passa por várias etapas que são, de certa maneira, supervisionadas pelo FDA, e chega no final, os resultados são inconclusivos e, então, todo aquele investimento que foi feito se perde, né? Com a inteligência artificial, toda a formulação, todos os dados que foram coletados, que é a base da pesquisa, vão ser inseridos num data center generativo, aquilo vai ser emulado. Então, no final, de pouquíssimo tempo, com muito menos capital investido, a máquina vai ser capaz de informar se a direção daquela pesquisa está correta ou não. Então, isso, de certa maneira, vai abreviar muito, vamos supor, as perdas, abreviar muito tempo e incrementar muita eficiência. Então, é evidente que novas drogas, drogas que são, hoje, difíceis de imaginar, como o Alzheimer e outras, outras relacionadas a câncer, podem, de fato, surgir nos próximos cinco a dez anos. Eu acho que isso é bem razoável de se imaginar. É, esse ponto do Camacho de healthcare, ele é muito bom. Quando a gente olha, tiveram, basicamente, três grandes estudos que tentaram mensurar a partir dos testes em humanos, e aí que são quatro fases, quantos medicamentos, desde a primeira fase, eles, de fato, atingem o mercado no final dessas quatro fases. Os três artigos, estudos, eles tiveram um percentual ligeiramente diferente. um foi dez por cento dos testes iniciais, dos medicamentos iniciais, eles, de fato, atingiam o mercado. O outro, onze, e o outro, dezenove. Se a gente pegar aqui, mais ou menos, quinze por cento dos três estudos, então, uma droga a cada sete drogas e meias testadas na primeira fase, ela, de fato, chega depois no mercado. Isso, lembrando que o que o Camacho comentou, são custos de bilhões de dólares de investimento, de capex, enfim. Então, se a gente pega esse percentual a partir de toda essa tecnologia que tem sido desenvolvida, investida, guardada e todos esses dados que têm sido juntados e aumenta esse percentual de 15% das drogas inicialmente testadas para 30%, 35%, 40%, obviamente que nunca vai ser 100%, mas se você dobra essa quantidade, de fato, você atinge uma probabilidade muito maior no final, na ponta final, aumentar o número de lançamentos blockbusters que as companhias farmacêuticas, de fato, atingem o mercado e, obviamente, aqui você teria uma receita maior. De 2003 a 2017, tiveram basicamente 100 medicamentos que foram aprovados pela FDA. De 2018 a 2022, esse número dobrou, ele foi para mais de 200. Então, essa tecnologia já está acontecendo e, dado isso que a gente estava discutindo anteriormente de um foco maior na temática de inteligência artificial e no ganho de produtividade, a gente acha que o setor tende a crescer também, não só via receitas maiores, mas também margens maiores. Então, por isso, como é um setor que tem sofrido nos últimos anos, o valuation, na nossa visão, está atrativo, tem todo o ganho de produtividade aqui envolvida, é um setor que a gente tem olhado sem dúvida nenhuma, Carol, com muito carinho. Eu acho que as possibilidades são inúmeras. Se a gente for olhar para a engenharia, isso pode gerar incrementos de eficiência muito grande na parte de combustíveis, etc. Ou seja, a gente tem que escolher o que a gente acredita. A gente tem que buscar o que a gente julga, que a gente tenha mais certeza, que a gente se sinta mais confortável em investir, porque afinal o investimento é uma atividade que decorre, que exige muita responsabilidade. Então, a gente tem que escolher os temas que a gente se sente mais confortáveis. Então, os temas hoje, que de fato a gente está bastante confortável, ou seja, a nossa perspectiva de sucesso, a gente acredita que é bastante elevada, é provedores de infraestrutura de inteligência artificial, cyber security, health care, biotecnologia e financials. Então, esse é, vamos supor, o core dos nossos investimentos. Obviamente, terão outros setores que irão se beneficiar e que terão retornos fantásticos. Mas, é aquela história, a gente não consegue abranger tudo ao mesmo tempo, então, a gente tem que escolher. uma questão de escolher o que a gente se sente mais apoiado. Então, vou aproveitar a deixa do Camacho e a sua também, Carol, para falar um pouquinho de financials. Eu acho que financials, ele é um tema um pouco, é paralelo, obviamente, tudo que a gente falou aqui vale também para as empresas financeiras, mas a nossa tese, ela é menos em ganho de produtividade e um pouco mais pautada em valuation e momento operacional. É, desde a crise dos bancos regionais do ano passado, o valuation dos bancos, ele se deteriorou de uma maneira muito significativa, tiveram medos relacionados aos commercial estate loans, que também, de fato, ainda na nossa visão, o mercado, ele ainda não zerou essa expectativa e na nossa visão também, de fato, principalmente, o setor de escritório lá fora, ele vai continuar muito pressionado, mas isso é uma parcela muito pequena do empréstimo, tanto dos grandes bancos quanto dos bancos regionais. Então, aqui está o primeiro ponto, a gente acha que o setor bancário, ele ainda não se recuperou completamente da crise dos bancos regionais em termos de valuation. Em termos de operação, que aí é o que no fim do dia, em algum momento, o valuation deveria convergir para o que a operação está apresentando, a gente acha que isso já recuperou. Quando a gente olha para basicamente qualquer métrica, mas pelo menos para simplificar aqui a nossa discussão de novo, olhando o retorno sobre o patrimônio líquido dos bancos de uma maneira consolidada, ele está acima da média histórica. Quando você olha também a margem financeira bruta do sistema como um todo, mas dos grandes bancos em termos de proxy aqui para o restante deles, também é algo muito saudável e tem sido acima do guidance, principalmente do JP Morgan, que é um player muito importante na nossa visão. Então, é quase que uma conta matemática, o valuation está barato, em termos de operação, a gente tem visto uma operação extremamente saudável. Quando você olha para o S&P versus o setor de bancos, você tem basicamente o maior spread dos últimos 10 anos para o setor. Então, a gente tem visto esse setor com bastante carinho, principalmente que o setor bancário é um setor extremamente dependente de atividade econômica e a atividade econômica, principalmente americana, tem surpreendido positivamente. Então, a nossa hipótese aqui, a nossa visibilidade, a nossa tese de investimento no setor financeiro, mais especificamente nos bancos americanos e nos grandes bancos americanos para 2024, é baseado nessa temática, Carol. Até pegar um gancho sobre isso, que você está falando de valuation, acho que é importante também a gente falar de política monetária, o grande tema é juros global, principalmente nos Estados Unidos, que é o grande motor da economia global, a gente viu e agora está consolidado isso, que chegou na alta de juros e em breve haverá um corte, a nossa previsão aqui do BTG em maio, começam os cortes de juros e em contrapartida, eu quero falar um pouco do mercado de juros, esse reflexo, como é a visão, a leitura de vocês para 2024, porque afeta diretamente na Bolsa, no valuation, nas empresas e também avaliando aqui, pensando qual a visão de vocês em relação a isso, ao corte de juros, esse grande tema em relação ao mercado de ações global, principalmente nos Estados Unidos, porque 2023 ninguém esperava, dado todo o cenário, a volatilidade foi muito resiliente, o mercado de ações, a gente vem falando sobre isso, então qual a visão de vocês para 2024, acho que isso é muito importante também entender. Por exemplo, seguindo a perspectiva do próprio BTG, quer dizer, a gente acredita num PCI ao final de 2024, em torno de 2,5, 2,6%, eu pessoalmente acho que as taxas de juros reais irão oscilar entre 100 e 150 base points, então efetivamente já dá para ter uma ideia da taxa de juros de dois anos, por exemplo, dentro desse cenário, mas assim, de certa maneira, o mercado de equities ele age com uma certa antecedência, então tipo, essas perspectivas eu acho que elas já são mais correntes, elas já estão bem precificadas, então eu não sei se isso hoje, obviamente, se em vez de maio o corte de juros isso acontecesse já no primeiro trimestre, talvez isso tivesse uma influência mais positiva, se for em maio, que eu acho que é, vamos supor, a grande média do mercado, eu acho que está bem precificado, se for posterior a maio, isso pode trazer até um viés mais negativo no mercado de equities global, principalmente US, porque a questão de você manter a taxa de juros alta por mais tempo, obviamente, aquele spread a que eu me referi de taxa de juros real será maior na média e isso acaba impactando o valuation das empresas. Mas assim, eu sinceramente não acho que aí vai ter, vai decorrer alguma surpresa nesse aspecto, mas o fato é que ao final desse processo, ou seja, mais olhando para 2025, eu acredito que todo capital gain decorrente desse incremento que houve em taxa de juros vai estar totalmente absorvido pelos portfólios e eu acho que de certa maneira, quer dizer, o mercado vai começar a prestar atenção a outros segmentos que não renda fixa, talvez mais em equities e eventualmente com o uso, com o desenvolvimento dessas novas tecnologias a que a gente se referiu, eu acho que as avaliações de crescimento de lucro podem sofrer um incremento a mais do que hoje está precificado, hoje, se eu não me engano, quer dizer, para 2025 a gente está falando de incremento de lucro no S&P na faixa de 10% a 11%, que ainda é um incremento modesto, quer dizer, não há nada de excepcional nisso, mas eu acho que depois que os juros de fato se acomodarem e que houver uma certa segurança em relação a esse cenário, eu acho que não só as empresas vão ter um horizonte para investir ou para planejar as suas estratégias de uma maneira mais tranquila, mais clara, como também o mercado, você sabe, ele vai começar a procurar alternativas de retorno que sejam interessantes. Então, nesse caso, eu acho que a relação risco-retorno para equities pós 2024 passa a ser mais interessante do que hoje que evidentemente a parte de renda fixa hoje está fornecendo, dado tudo que já foi precificado em 2023, está fornecendo uma relação risco-retorno bastante mais atrativa que equities. Mas por saber até de 2025 nessa relação risco-retorno, é importante também ter essa disciplina e ter também diversificar o portfólio e ter também coisas no portfólio. Com certeza, a diversificação é chave fundamental para que você não seja surpreendido. Você vê hoje o mundo incrível, por exemplo... Quando fechou o S&P 2023, ninguém imaginava. Exatamente. E você teve guerra. Hoje, por exemplo, já tem várias notícias sobre uma certa pressão dos países ocidentais que apoiaram a Ucrânia no sentido de tentar buscar um cessar-fogo, um tratado com a Rússia. Ou seja, de certa maneira, isso modifica um pouco o geopolítico, isso traz alguma segurança a mais, reduz a volatilidade. Isso é sempre positivo para ativos de risco. Então, não especificamente para 2024, mas, assim, olhando prospectivamente, parece que 2025, na minha opinião, assim, arrisco a dizer que Equities possa voltar a ter uma relação de risco-retorno melhor que a Anda Fixa. É, acho que, na minha visão, e obviamente, a gente não está conversando sobre isso a primeira vez aqui, a gente conversa muito sobre isso, então a visão é muito parecida. Qualquer exercício de estimativa, ele é sempre muito difícil, né? Então, em 2022, basicamente, se a gente tivesse tido, esperava-se uma relativa continuidade de 2021, na verdade, logo em março, a gente teve uma guerra e teve o Fed também começando a subir juros, e aí, a partir dali, o mercado de renda variável foi muito mal em 2022, especificamente, o mercado de renda variável americano. Já em 2023, esperava-se uma certa continuidade dessa tendência, e o que a gente viu foi exatamente o contrário, foi o mercado indo muito bem, muito bem, verdade, com uma pequena amplitude, muito focado em algumas poucas ações. E para 2024, e aí é basicamente o que eu concordo, 100% com o que o Camacho falou, a gente até tem uma visibilidade um pouco mais, do S&P ficando um pouco mais flat, ou em linha, ou com uma rentabilidade que compense um pouco menos o lado do risco que a gente enxerga no momento atual. Então, acho que quando a gente olha hoje para o S&P, a nossa visão, ela fica um pouco mais para o longo prazo, para setores específicos, para temáticas específicas, para alguns bolsões que a gente acha que são interessantes, que tenham ou uma temática secular muito atraente, ou então uma tese de valuation, um valuation mais um mix operacional que compensem bastante. Então, acho que um pouco da nossa visão em relação ao mercado de renda variável americano se resume a esses pontos, Carol. Esse ponto é mega importante, quer dizer, a gente, os nossos portfólios, o Portfolio Solution do BTG, eles estão hoje ajustados para efetivamente se beneficiarem de bons retornos e ganho de capital em termos de que irá ocorrer em renda fixa em 2024, mas em relação a, vamos supor, equities se referenciando ao S&P, a gente acha que o ganho é pequeno, é aquela história que eu te falei, basicamente tudo já está mais precificado em equities. Agora, os nossos temas, a gente acredita que eles serão temas vencedores, temas geradores de alfa em relação ao S&P, ainda em 2024 e em 2025. Aquela parte de equities que eu citei é que talvez depois do fim desse movimento de ajustes de taxa de juros, possivelmente 2025 será um ano em que as empresas terão um pouco mais de clarividência e poderão se ajustar melhor do que foi 2023 e 2024. Quer dizer, aquela história, quem vê o resultado dos portfólios no final do ano pode ter a falsa impressão de que foi fácil. Mas, olha, nós tivemos em 2023 várias pessoas notáveis como o Larry Summers, como o James Diamond, com opiniões muito erradas, opiniões que, assim, que levaram, tenho certeza, influenciaram a grande parte dos investidores a não investir, a ser mais conservador e, no final, deu para ver o, vamos supor, o malefício que isso trouxe de certa maneira. Hoje, de certa maneira, os head funds e boa parte dos fundos de bolsas internacionais ficaram muito aquém dos seus benchmarks. É só corroborando o ponto do Camacho, em 2024, nosso portfólio sobe 0,8% enquanto o S&P cai 0,3%. Então, a gente está com uma geração de alfa em 2024 de 1,1%. Isso é muito bom. E isso mostra todo o trabalho, por isso que eu quis trazer vocês dois aqui. Todo o trabalho que tem por trás, não é simplesmente pegar uma ação, tirar, botar. Tem todo o embasamento teórico aí por trás, uma análise, muitas discussões do nosso time. Sim, do time inteiro. Do time inteiro. A elaboração desse top-down é bastante discutida e, quando a gente se sente confortável, então, de fato, a gente chega à conclusão de que dá para desenvolver a partir desses cenários. É, porque o nosso pilar é trazer o conhecimento e ter disciplina de investimento, não ficar trocando toda hora. Então, a gente tem muito estudo, muito basamento aqui do nosso time, por isso que eu gosto de trazer sempre aí vocês para mostrar esse trabalho que a gente tem, que a gente faz e para os nossos clientes ficarem confortáveis, ou quem não é cliente, mas também conhecer, ficarem confortáveis com a nossa alocação de ativos e saber que tem todo um trabalho aí, muitas discussões. Eu, por exemplo, fico muito feliz em trabalhar aqui porque os recursos intelectuais do BTG nos auxiliam sobremaneira a chegar a essas conclusões, a tomar decisões importantes. Então, tipo, é assim, gratificante, de certa maneira. É, é impressionante, porque a gente está dentro de uma estrutura, dentro do Portfólio Solutions, a gente já tem pessoas muito excepcionais que estão há muito tempo, Camacho está aí há muito tempo, conhece o mercado de ações, né, há bastante tempo, o Vitor também, a gente tem dentro do time de Portfólio Solutions pessoas que estão há muito tempo trabalhando juntos, mas também dentro da estrutura do banco que a gente troca bastante, também tem pessoas e profissionais muito bons que a gente utiliza também como fonte. Bastante, bastante. Então, isso é muito bacana, então é sempre bom ver essa troca, eu também adoro isso, é sempre bom, sempre uma aula para mim, eu trago vocês aqui, eu estou no dia a dia com vocês, e eu acho que é fundamental trazer isso aqui também para os nossos ouvintes, então, muito bom, muito obrigada pela participação, Camacho, a próxima vez você vier para o Brasil, eu vou fazer de novo, vamos fazer um outro outlook, o outro tema, ações está sempre, tem uma dinâmica aí, é forte, então vamos trazer, o Vitor está aqui também, sempre vindo também, foi já o segundo programa, é o segundo, é o segundo, sempre prazer ter vindo com o Camacho, prazer falar contigo, Carol. Tem que vir mais para o Brasil, então vamos fazer, eu acho que foi ótimo, foi um tema assim, bem bacana, da gente explorar, espero que tenha, acho que a gente falou bastante, e tudo, sobre, vamos fazer, vamos combinar de fazer um no meio do ano, claro, ou até antes, até para a gente prestar conta, do que aconteceu, o que a gente acertou, o que a gente errou, isso é incidência, é, exato, e em breve vocês também estão, a gente está liberando um relatório, né, sobre, sobre ações também, Outlook 2024, é isso, então muito obrigada a vocês, obrigado a você, espero vocês no próximo, foi ótimo, obrigado Camacho, Carol, sempre é um prazer, e obrigado a vocês, que nos acompanharam até aqui, espero vocês no próximo episódio, E assim, encerramos mais uma edição do Offshore Connection, trazendo as principais atualizações dos mercados globais para você, esperamos que tenha gostado do conteúdo, e que tenha sido útil para a sua estratégia de investimentos, mas se ainda ficou com alguma dúvida, não se preocupe, escreva aqui nos comentários que podemos conversar, estamos sempre prontos para ajudar, não esqueça de ativar o sininho, e acompanhar as próximas edições do Offshore Connection, até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri